O vereador Diogo Silva, na sessão da Câmara de Ondas, discutiu na tribuna da casa a questão do carnaval. Se fala no cancelamento do carnaval de rua e não no carnaval privado. Para isso o senhor vai estar também enviando um ofício ao Ministério Público nesse sentido. Quais foram as palavras e fatos que o senhor utilizou ontem na tribuna da Câmara? A gente protocolou, estamos protocolando um ofício junto ao Ministério Público requerendo de apuração da organização do carnaval. Então vou ler aqui para os senhores, para o pessoal que nos acompanha aí, o nosso requerimento, o nosso ofício junto ao Ministério Público. Cumprimentando o informe que chegou ao conhecimento deste vereador, que o município de Caicó considera não realizar o carnaval 2022 em ração do estado de calamidade pública causado pelo novo coronavírus, o Covid-19. Principalmente ante risco de contaminação com as novas variantes do vírus. Desta forma, é de extrema importância que essa promotoria se mantenha vigilante ainda com relação à realização do carnaval privado. Notadamente as festas de clube. Caso os festejos públicos não sejam de fato realizados, a propósito, o risco de contaminação em uma festa pública onde comparecem principalmente pessoas pobres é o mesmo em uma festa privada, cujo entrada é permitida a quem paga o ingresso. A pandemia, afinal, não pode constituir razão de preconceito social. Assim, requeiro à Vossa Excelência a intenção e apuração com relação aos preparativos do carnaval 2022 em Caicó, agindo para inibir a realização de festas privadas em caso de cancelamento da programação pública e gratuita. Certo de sua contribuição e sensibilidade e sendo aqui, para o momento, renova os votos de apreço. Então, Cardoso e amigos que nos acompanham. E esse meu pedido aqui é para que se tiver o carnaval privado, que também tenha o carnaval público, pois não existe o que aconteceu em Natal. Cancelaram o revelão, mas teve o carnaval. E em Caicó a gente não pode entrar nesse jogo de empresário, nesse jogo de só rico, que não se contamina. O pobre tem direito do mesmo jeito do rico. Então, se for para ter o evento privado, em Caicó terá também o evento público. Dentro daquele controle sanitário, não é isso, vereador? De pessoas vacinadas, etc. É, se a vacina continuar tendo eficácia, continuar os casos baixos aqui na cidade de Caicó, eu sou a favor, sim, que tenha o carnaval, mas que tenha também para o público, não só para o privado. Pois tem pessoas, ambulantes, cordeiros, catadores de reciclagens, que passam o ano esperando para o carnaval, para ter o seu ganha-pão, para trabalhar durante o carnaval. Então, não é justo ter só o privado e não ter o público.